Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Bom galera, ontem foi anunciado o Nintendo Switch OLED, que seria o tão vazado e muitos rumores do Nintendo Switch Pro E a gente tem mais algumas outras informações Eu só queria falar uma coisa que vocês sabem, que os fãs da Nintendo defendem a Nintendo, dependem do que aconteça e tal E aí assim, eles não entendem, as vezes, a frustração de muitas pessoas que esperavam que tivesse um aumento gráfico nesse Nintendo Switch Porque assim, você imagina, você tem o Nintendo Switch hoje já, no meu caso, eu tenho dois em casa, eu e a Thaís a gente tem Por que a gente compraria esse, entende? Pra você gastar mais o preço do dólar, mais 350 dólares pra você comprar esse Nintendo Switch Talvez eu compre até aqui e tal, porque eu trabalho com isso, claro Mas, por que, né? Só pra ter uma tela melhor? Então a galera que já tem o Nintendo Switch, se sentiu um pouco frustrada, porque falou Queria um negócio com upgrade, pra ser um upgrade, né? Por isso que eu vou comprar de novo o Nintendo Switch, se eu quiser, claro Só pra ter uma melhoria, com detalhes, né? Então, claro que dá pra entender a frustração, principalmente de quem já tem Quem não tem, aí beleza, né? Mas já compra a versão com a tela melhor Mas aí a gente teve algumas informações, que a dock do Nintendo Switch OLED, que é a, né? Onde você bota ele pra coisa na televisão Vai ser vendida, tá? Separadamente Por quê? Porque essa dock vem com uma entrada de cabo de internet Que é uma das críticas que sempre teve no Nintendo Switch É que não tinha como você jogar online com cabo E aí dá uma impressão Dá impressão não, né? Tem uma online da Nintendo, já não é lá essas coisas Agora, no Wi-Fi piora muito, né? É, obviamente no cabo é muito mais confiável Ó, o representante da Nintendo confirmou que essa nova dock será vendida separado Pra que os donos do modelo matriz, né? Possam obter uma dock com porta Ethernet No entanto, apenas será vendida na loja online da Nintendo E por um preço ainda por revelar Então não vai ter que ser vendido nem em loja Olha, isso aí pra gente é péssimo, né? Porque, né? Aqui pro Brasil, deve nem vir se não puder vir pra loja, de qualquer jeito Mas vai poder ser comprado, né? Felizmente, e deve ser o olho da cara Porque se você não tem Nintendo Switch, você não sabe Mas a dock, hoje, do Nintendo Switch, é um bagulhinho de plástico vagabundo, tá? Negócio assim É um bagulhinho de plástico, sabe? E é caríssimo, é tipo Deixa eu ver quanto é que tá isso, hoje Deixa eu ver Preço americano, tá? Caraca, ainda tá... É inacreditável isso aqui Ainda tá esse preço 80 dólares, tá? O preço da dock, da Nintendo Switch, na GameStop É 80 dólares Num apoiozinho de plástico com entrada pra cabo É bizarro isso aqui Putz, peraí, e essa aqui ainda é... Não, não, não é possível Isso aqui é pre-owned Isso aqui é usado ainda Não, peraí Rapaz, será que eles pararam... Eu tô olhando aqui na Best Buy E eu não tô encontrando pra vender a dock do Nintendo Switch Coisa louca, será que eles pararam de vender? Talvez eles tenham parado de vender em varejo Essa dock, né? Deixa eu ver o Mercado Livre, quanto é que tá? É, aqui no Mercado Livre tá, tipo, 700 reais, 500 reais E tem pouquíssimas pra vender Cara, por que que Nintendo faz isso, cara? Bota os bagulhinhos pra vender, cara Pelo amor de Deus Bom, mas é caro, né? Então essa próxima pode esperar que vai ser caro também E aí outra coisa que... Isso sim é um motivo grande de lamentação, né? É que o problema crônico do Nintendo Switch Que é o Joy-Con Drift Que eu já falei aqui, já aconteceu comigo Com quatro controles meus E eu simplesmente perdi eles, né? Que o analógico... Um problema similar tem acontecido no Playstation 5 também Mas o analógico desse lado aqui Ele fica andando pra cá infinito E não para Traga o controle, né? E... Esse problema, claro, que não vai ser resolvido, né? Tá aqui, ó O problema do Joy-Con, mais conhecido como Joy-Con Drift Em seu dor de cabeça pra Nintendo e os utilizadores do console Seria de esperar, portanto Que a companhia tivesse aproveitado Do novo Nintendo Switch OLED Pra fazer a revisão dos controles Não foi isso que aconteceu Os Joy-Con da Nintendo Switch OLED São exatamente iguais aos Joy-Con dos modelos anteriores O que significa que existe a mesma probabilidade De virem sofrer os do Joy-Con Drift Um problema aqui Devido ao desgaste de uma peça Os analógicos registrem o movimento sozinhos Em pouco tempo, tá? Porque pode ser que não aconteça com você Mas se acontece É muito rápido, tá? É ridículo Olha aqui A configuração e funcionalidade do comando do Joy-Con Não mudaram no modelo OLED Confirmou o representante A configuração e funcionalidade são as mesmas Do Joy-Con se tem o Nintendo Switch É... Isso aí é um bagulho ridículo Mas como o vagabundo defende Nintendo Independente do que ela faça, né? A Nintendo consegue se safar com qualquer coisa E essa é só mais uma E olha só que coisa louca isso aqui Aí isso aqui é... É... Muito... Esquisito Minecraft Recebeu uma restrição de idade na Coreia do Sul Para maiores 19... 19 anos Tá? Minecraft agora na Coreia do Sul É para adultos Tá? É bizarro isso aqui Tá aqui Os usuários estão protestando contra a lei coreana Que torna Minecraft exclusivo para adultos Você não vai acreditar nisso aqui, tá? Coreia do Sul Presta atenção Minecraft é um dos jogos mais family friendly da história Tá? Jogo maravilhoso É... Que... Não tem nada de violento Não tem nada pornográfico Não tem nada que pudesse fazer esse jogo sem maior de 18 anos Tá? Faz atenção Conforme relatado pela Games Industry Microsoft informou recentemente aos jogadores sul-coreanos Que eles precisam ter uma conta Xbox Live Para continuar jogando Minecraft Com contas que só podem ser feitas Por pessoas com mais de 19 anos A restrição de idade se deve a uma polêmica Lei de fechamento da Coreia do Sul Uma lei Governo Tá? Que proíbe crianças de jogarem entre meia noite e 6 horas da manhã A lei está em vigor desde 2011 Embora alguns provedores de jogos tenham implementado soluções técnicas Para impedir que menores de idade joguem entre essas horas A Microsoft optou por restringir todas as contas do Xbox Live para menores de 19 anos Até agora os usuários conseguiam contornar essa situação Fazendo login em Minecraft com uma conta Mojang As restrições do Minecraft fizeram com que usuários sul-coreanos iniciassem uma petição contra a lei Dizendo O mercado de jogos coreano corre o risco de ser o único lugar do mundo Onde Minecraft é rotulado como um jogo adulto É bizarro, cara De novo, mais uma vez Governos atrapalhando e prejudicando a vida das pessoas Que que governo tem que proibir criança de jogar videogame a hora que for Quem tem que decidir são os pais Olha só a sede de poder de certos governos Que querem impor até o momento que você pode ou não pode jogar videogame Isso é bizarro Isso é bizarro Eu li algumas coisas que essa lei é extremamente controversa E que de diversas maneiras Ou jovens Ou qualquer pessoa consegue contornar isso lá Em 2021 você tem uma li bizonha dessa É ridículo Mas agora a Microsoft colocou isso aí Porque provavelmente ela estava tendo problemas Com o governo coreano por causa disso E agora na Coreia o Minecraft é só para adultos Bom galera, finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever De novo todos os dias e vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Tchau